E aí DJ Russo, diretamente do Brooklyn Proibidão, voltou a trama Os maloqueiros se reuniu que hoje tem baile de quebrada Desentocou os bico na envio, atividade dobrada Os maloca tá na contenção, fazendo a segurança Na esquota do patrão, mas sempre de olho nas peladas Não podemos vacilar, invejoso por aqui é mato Mas se o bonde descolar, a cobrança vem de imediato Jamais vai passar batido, essa é a lei da favela Isso é papo de amigo, desacreditou já era Eu já passei a visão, e agora é hora de curtir Mas DJ aumenta o som, deixa o baile fluir E as meninas quer dançar, instigar os maloqueiros O chicote vai estralar, taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Sente o cheiro E aí DJ Russo, diretamente do Brooklyn Proibidão foi tua toma Os maloqueiros se reuniu que hoje tem baile de quebrada Desentocou os bico na envio, atividade dobrada Os maloca tá na contenção, fazendo a segurança Na escota do patrão Mas sempre de olho nos pelantra Não podemos vacilar Invejoso por aqui é mato Mas se o bandido escolar A cobrança vem de imediato Jamais vai passar batido Essa é a lei da favela Isso é papo de amigo Desacreditou já era Eu já passei a visão E agora é hora de curtir Mas DJ aumenta o som Deixa o baile fluir E as menina quer dançar E chegar os maloqueiro O chicote vai estralar Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Isso é baile de maloqueiro Sente o cheiro E aí DJ russo Diretamente do Brooklyn Proibidão voltou a tona Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro Taca fogo no poteiro